O Exército do Senhor Tudo se formou ao som de Sua voz Quando disse Haja, tudo então se fez O parmo fez o homem para o adorar Para o adorar Para o adorar Colocou no jardim Sua imagem e semelhança Criador e criatura Conversavam todo dia Era um homem sem pecado Inocente e sem maldade Fazia face com Deus Mas a serpente tentou Os planos de Deus frustrar O homem no jardim Ela conseguiu tirar E agora a semente do pecado No coração do homem plantado estava O preço pago pelo pecado Criador e criatura foram separado O 21 O, 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 o Está consumado O preço já foi pago, na cruz o sangue foi derramado A cabeça da serpente lhe faz magar Era o cordeiro, mas agora é leão Dá tempo de judar, dá tempo de judar, dá tempo de judar O sonho não morreu, Deus estabeleceu Aliança de sangue e uma nova história começou A cruz não foi o fim, mas fez de mim jardim Quando o véu se rasgou, a comunhão voltou O sonho não morreu, Deus estabeleceu Aliança de sangue e uma nova história começou A cruz não foi o fim, mas fez de mim jardim Quando o véu se rasgou, a comunhão voltou Mas a serpente tentou os planos de Deus frustrar O homem do jardim, ela conseguiu dirá E agora a semente do pecado, do coração do homem plantado Estava preço pago pelo pecado Criador e criatura foram separados O sonho não morreu, Deus estabeleceu O sonho não morreu, Deus estabeleceu Aliança de sangue e uma nova história começou A cruz não foi o fim, mas fez de mim jardim Quando o véu se rasgou, a comunhão voltou O sonho não morreu, Deus estabeleceu O sonho não morreu, Deus estabeleceu Aliança de sangue e uma nova história começou A cruz não foi o fim, mas fez de mim jardim Quando o véu se rasgou, a comunhão voltou E na sua mão no corde da região Oh... A procreça de faração AAmai Obrigado.